O que esperar desse ano 2021 do mercado da bike? Será que a gente vai ter algumas novidades, muita tendência ou somente valores altos das coisas? Estamos vivendo um momento muito doido em relação às bikes. E não só no mundo das bikes, mas em todos os segmentos, está tudo muito revirado. A falta de produto, atraso na entrega, preços altíssimos, o dólar subindo. Não tem produto no mercado, a falta de produto. E aí, como é que vai ser esse ano, cara? Mas na verdade, nesse vídeo aqui eu vou falar algumas tendências, digamos que tendências para esse ano. O que pode rolar, o que não pode, o que mais pode aparecer no mercado de novidade para a gente. Tanto na bike, quanto no nosso movimento da bicicleta. E o que eu tenho visto bastante, acho que o primeiro ponto, é o aumento da utilização de bikes com curso de suspensão maior. Coisa que dois anos atrás, dois anos e meio atrás, nem precisa ir muito longe, não se viu muitas bikes trail. Bikes com acima de 110, bikes com 120, bikes com 130 milímetros na frente, por exemplo, de curso na suspensão. E hoje, a gente vê muitos adeptos a isso, muita gente pedalando. Por quê? Logicamente que existe uma explicação disso, né? A gente está tendo um aumento de trilhas, a gente está tendo esse movimento, essa criação do conceito de que a gente precisa ter trilhas legais para a gente pedalar. Criação de muitos bike parks pelo Brasil todo. Isso influencia esse novo mercado, esse novo mercado mais do lifestyle, não tanto da competição. É uma pessoa que quer ir mais curtir, uma pessoa que quer uma bike mais confortável, mais segura e menos competitiva, né? Porque a maioria das bikes hoje em dia são todas praticamente competitivas. Você pega, por exemplo, essas bike trails que a gente tem no mercado, todas elas você consegue fazer, por exemplo, uma prova de XC, um XCO. Como eu já fiz, inclusive, no Chile, em 2018, eu participei com uma Tallboy, uma bike de 120 milímetros na frente e 110 na traseira. A gente fez uma prova de 5 dias lá no Chile, uma prova de XCO, XCM barra XCO. Então, essa é uma das tendências mais legais que eu acho que está rolando no mercado, que é a utilização dessas bikes com curso maior na suspensão. E quem anda numa bike assim não deixa de andar mais. As bikes cada vez mais leves. A gente tem visto uma evolução na diminuição de peso ao longo desses anos aqui, principalmente nas bikes de alta performance, alta gama, as bikes high-end. E agora a gente está vendo também esse tipo de coisa nas bikes mais simples, bikes mais acessíveis, com valores não tão exorbitantes. E vemos também as bikes elétricas, cara. Que antigamente as bikes elétricas pesavam 25 quilos, 26 quilos. E hoje, atualmente, temos bikes de 17 quilos. Chegando bem próximo, por exemplo, de uma bike de Enduro, uma bike de Downhill. Uma bike que consegue subir bem. Você tem uma bike assistida de 17 quilos. Você consegue pedalar caso o motor não te ajude ou se você quiser pedalar com ela desligada. E para descer ela vai ser igual ao bike de Enduro. Então, acho que o peso é uma tendência que já vem ao longo dos anos. E as bikes de XC estão ficando cada vez mais leves, sub-10, né? Abaixo dos 10 quilos, bike full suspension. Então, com duas suspensões e a bike consegue ficar sub-10. As speeds, então, nem falem. Tudo abaixo de 7 quilos. Então, a gente vê essa evolução no peso, né? A diminuição do peso ficando mais acessível para a galera. Continua caro, mas ainda está mais acessível. A gente consegue encontrar em mais lugares. A volta dos capacetinhos com abas. Isso aqui ainda era um tabu até pouquíssimo tempo atrás. Onde o pessoal do XC principalmente não utilizava, né? Achava feio essa abinha, achava pouco aerodinâmico. E, cara, mas esse capacete, essa nova geração do capacete com aba, são capacetes cada vez menores. Então, não são mais aqueles capacetes gigantes, estratosféricos na cabeça. Além disso, esse capacete protege muito mais do que somente o coquinho. Eu tenho uma proteção maior aqui atrás, uma proteção maior aqui na lateral. E ele não é mais aquele capacete pesado como era antes. Hoje, os mesmos capacetes que são top de linha, esses capacetes de aba, que tem as abinhas aqui na frente, são produzidos com o mesmo material. Então, eles são leves e muito parecidos com esses super leves que a gente vê por aí. Além disso, tem muito atleta pró usando esse tipo de capacete. Oi! Inclusive, o nosso campeão, o Avancine, o primeiro do mundo, ele utiliza, já foi visto várias vezes, com um capacete de aba. Então, essa aqui é uma tendência que está voltando, na verdade, e eu acho que dessa vez veio para ficar. E a popularização dos câmbios eletrônicos? A ISRAM, principalmente, que está na frente nesse mercado, com o grupo da ISRAM, por exemplo, você consegue fazer toda essa troca, por exemplo. Você aproveita muita coisa para trocar pelo câmbio eletrônico, pelo mudador eletrônico. Ou seja, você aproveita a corrente, você aproveita a cassete, você aproveita a coroa, pé de vela e troca somente dois componentes. Logicamente que vai depender muito do modelo também. Tem modelo que já aceita é somente trocar esses dois. Ou seja, você elimina cabo, elimina peso e fica muito mais clean a tua bike. E a volta das competições? Não que isso seja uma puta novidade, mas no mundo autóquico a gente vive de pandemia, sim. Então, esperamos que 2021, pelo menos no segundo semestre, a gente tenha muitas competições. Vamos torcer para isso, para que o mundo esteja pelo menos 60% vacinado e a gente consiga voltar à ativa. Bom, acho que podemos esperar muita coisa esse ano, muita coisa é tendência, muita coisa já está rolando, mas vamos torcer para que isso aconteça. E logicamente, infelizmente, a gente tem essa coisa que está acontecendo, que é a falta dos produtos, falta de entrega, falta de um monte de coisa, mas pelo momento que a gente vive. Parece que está todo mundo querendo comprar tudo, todo mundo querendo fazer tudo. Então é isso. Essas foram aqui as tendências que eu acho que vai rolar, eu espero que rolem, né? E vamos aí, vamos torcer para que as coisas também abaixem um pouquinho os preços, se a gente consiga trocar de bike, trocar de peça, comprar mais coisas para a nossa bicicleta. É isso. Galera, valeu demais. Um grande abraço. Se você tem alguma dica aí ou se você acha que alguma coisa vai ser tendência para esse ano, comenta aqui embaixo nos comentários. Valeu!